Música Gente, que bagunça é essa aqui nesse estúdio? Eu não estou entendendo nada, parece que passou um vendaval aqui e acabou com tudo. Nada disso não. É que a gente agora vai ter um momento, sabe o momento que a gente começa nossas aulas? O movimento de hoje é uma arrumação. E eu vou convidar as professoras Janaína, a professora Nívia, para ver se elas são boas na organização do espaço, tá bom? Tem um monte de coisa espalhada, podem vir, certo? Eu só quero fazer uma pergunta. Porque eu e a professora Nívia que vai ter que arrumar essa bagunça. Olha, me colocaram nessa função assim de apresentar esse momento. E aí, gente, não vou pensar assim, olha, só eu no meio, né, de vocês aqui, então... Todo mundo pode organizar. Pode sim, pode sim. Também vai ajudar. Não, mas eu quero sair um pouquinho, não. Não, vai ajudar, não vai criança. Está até balançando ali a câmera. Sim! Eu ia ficar sentado ali esperando. Quem vem do jeito é arrumar. Então, vamos lá. Mas assim, vocês vão me pedindo e eu vou auxiliando. Eu não sou muito bom de arrumação, não, tá bom? Vou pensar no seu... Eu pego mais assim o pesado. Vou pensar. Vamos lá? Um, dois, três e já. Vamos lá. Eita, tem que arrumar. Agora, uma coisa, gente. Então, cada coisa tem o seu lugar. Não é isso? É verdade. A gente tem que colocar cada coisinha no seu devido lugar. A mesma coisa você faz aí na sua casa. Eu vou dobrar aqui. Cada coisa no seu lugar. Vamos pensar que isso aqui pode ser um tapete da casa. Pode ser. Coloca aqui o tapete. Colocou o tapete ou assim dobrado? Colocou o tapete. Assim tá bom, né? Tá bom. A propósito, gente. É bom até saber se as crianças quando estão brincando arrumam as coisas. Colocam os brinquedos nos lugares certos. Exato. Dentro do baúzinho, né? A prateleira lá. Sem que aí na sua casa você tenha um lugarzinho pra guardar. E agora? Exatamente. Agora vamos organizar. Essa mala, né? Essa mala é a PC do lugar pra ir. E em cima do tapete pode ser a mesa? Pra quando a gente viaja, né? Eu vou botar a mesa. Se não ficar bom. É um pouco pesado. Bota aqui no cantinho. É sempre bom ter flores em casa, né? Alguma coisa pra enfeitar. É legal, né? Fica bom assim? Pronto. Fica. Fica. Já melhorou. E onde é que será que eu coloco esse livro, hein? Na mesa. Na mesa. Na mesa pra estudar, né? Ah, acho que é a beira, né? Uma florzinha. Ai. A professora é cansada de amor. Olha só como já tá ficando bonito. Ficou bom? Bora colocar a mala aqui. Fica legal. Ela ficou lá escondidinha. A gente bota assim, ó. Tá? Tá faltando só uma coisa. Ai, uma... O que é isso? Ai, que lindo, gente. Uma caixinha de música. Olha que música linda. Ai, dá até vontade de dormir. Agora fiquei com isso aqui. A gente vai ficar com vontade de dormir lá. Não é terminado. Gente, e agora? Faz o que com isso aí? Ai, que lindo. Isso aqui. Bota dentro da mala, né? Vai usar agora? É, não vai. Então pode botar dentro da mala. A gente dobra, né? Vai ficar aí? O que é que você acha? Eu gostei. Vai dobrar? Vai, professor, Nívia. Dó, ajuda ela. Dó, ajuda. Esse pano é muito grande, crianças. Então a gente vai esticar ele. Acho que o ajudar é muito pano. É bom que a gente ensine as crianças a dobrar lençol. Gente. É muito... Não pode enrolar, não, assim. É. Fazer um... Pode ir, não. Fazer uma trouxa, não. A mesma coisa, quando vocês forem guardar, crianças, os brinquedos de vocês, tenta colocar tudo no mesmo lugar. Por exemplo, boneco, colocar no mesmo cantinho, juntinho do outro. Carrinho. Agora aqui, professor Janaína. Gente, eu acho que... Eu que tô bagunçando. O professor Anívia já soltou. Deixa eu ver aqui. E eu que tô bagunçando. Pronto. Gente. Eu deixei. Vem pra cá, professor Janaína. Ó, eu deixei esse pano aí de propósito. Sabe, não? Agora a gente faz assim, ó. Pra ver se elas são boas, né? A gente faz assim agora. Nessa organização de tecidos, os lençóis da casa, né? Fica aqui. Pega outra ponta. Vocês também, vamos ver. Pega outra ponta. Deixa eu ver, ó. As crianças em casa podem até ajudar a mamãe. Dobrando. Pronto. Agora a gente tá assim, professor. Peraí, calma. Deixa eu achar só a pontinha. Eu acho que, olha, não vão conseguir não. Será que elas vão conseguir dobrar esse pano todinho, hein? Ficar aqui, ó. Só ouvindo a musiquinha aqui, ó. Agora a gente faz assim. Mais pra cá, amiga. Vem mais pra cá. Mais pra frente. Pronto. Foi? Pronto. Isso. Conseguiu? Dobrar de novo. Agora a gente vem assim. E vai ficar assim, ó. Pronta, ó. Segura aí. Eu vou pegar a ponta. Pronto. Olha só. Elas são boas de dobrar um lençóis. Olha. Vem. Fecha. Fecha. Segura. Vendo aí, ó. E aí, vai guardar na mala? Vamos lá. Podemos guardar na mala. Gente, agora uma dica pras crianças. Crianças, quando vocês forem brincar, depois que brincou, se divertiu, que a mãe, mãe, dizia, ou o papai, dizia, acabou a brincadeira, junta tudo, guarda tudo no mesmo lugar. De preferência, assim, boneco junto de boneco, carrinho junto de carrinho, boneca junto de boneca. Quebra-cabeça, juntinho do quebra-cabeça. Não deixa tudo espalhado, não, porque aí perde, quebra, não é isso? Isso mesmo. Isso é uma maneira da gente se organizar, não é isso? Isso aí. E também trabalhar sequência, não, conjunto, porque cada grupinho de brinquedos se forma forma-se um conjunto. É. E eu queria falar uma coisa interessante. Às vezes a gente quer arrumar o mundo, né? A gente vê tanto problema pra resolver lá fora, no mundo. E a gente... Como é que a gente vai dar conta dos problemas lá de fora se a gente não dá conta dos problemas da nossa própria casa, não é? E tudo começou na arrumação do nosso próprio quarto, a nossa caminha forrando, guardando nossos brinquedos, guardando nossos objetos. É assim que a gente começa, aprendendo desde pequenininho a fazer diferença no mundo. Olha aí, ó. E aí, gostei. Muito bem, professora. E aí? A gente vai ficando por aqui, né? A gente vai ficando por aqui, né? A casa arrumada. Vem. Cada objeto no seu devido lugar. Agora a gente quer ver ali vocês, tá tudo arrumado. Olha lá, olha lá, ele arrumando o quartinho lá. Olha lá, olha lá. Muito bom. Tchau. Olá, crianças. Como é que vocês estão? Olha só, chegou o momento da história. E hoje a história é comigo, professora Janaína. Será que a história de hoje vai ser legal? Eu tenho certeza que vocês irão adorar. Mas antes de uma história bem legal aparecer por aqui, eu quero que vocês, juntinho comigo, cante a música. Vamos lá? Vai começar a história, vai começar a contação. Se prepare em mim, a gente abra o seu coração. Daqui eu ouvi bem baixinho. Eu quero bem alto e animado. Vamos lá comigo de novo. Vai começar a história, vai começar a contação. Se prepare em mim, a gente abra o seu coração. Ei! Agora sim, eu ouvi bem animado. Olha só, a história que eu vou contar hoje é esta daqui. Só um minutinho. Quem escreveu essa história tem o nome dele bem aqui. Ivan Zig. E a história é de um porquinho. Tudo dele é só um minutinho. Vem comigo. Porquinho, 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 você já está de pé? Ah, só um minutinho. O meu corpo não quer. Porquinho, já arrumou o seu quarto. Mas que demora? Só um minutinho. Porquinho, falta pouco agora. Porquinho, agora é sério. Já deu mingau para o neném? Só um minutinho. Eu acho que ele está indo bem. Gente, porquinho. Tudo dizia só um minutinho. E continuava. Porquinho, tomou o seu xarope, mas haja paciência. Só um minutinho que eu estou no meio de uma experiência. Gente, porquinho, já fez a lição, menino. Só um minutinho que eu estou acabando o raciocínio. Gente, será que a mamãe do porquinho estava feliz? Ele tudo e todo o tempo dizendo, só um minutinho. Vai pensando aí. Porquinho, porquinho, você quer lanchar? Só um minutinho. Deixa eu pensar. Gente do céu. Porquinho, porquinho. Porquinho, você já está pronto para a festa da priminha, Val? Só um minutinho. Eu estou dando um toque final. Ufa! Será que ele vai ficar pronto, gente, para a festa da priminha, Val? Ele dando tempo, tempo, tempo? Ah, vamos lá. Continua comigo. Porquinho, porquinho. Porquinho, porquinho, está afim de ver um filme de Marciano que vai passar? Só um minutinho. Eu preciso, ó, me concentrar. Eita! Porquinho, agora é sério. Acabe logo com essa história de um minutinho. Acabe com esse banho agora. Tá bom, mamãe. Tá bom. Ele quase dizia só um minutinho. Mas ele disse assim. Tá bom, mamãe. Tá bom. Que tal mais uma hora? Ai, gente, porquinho, já está ficando tarde. Que tal já ir deitando? Só um minutinho. Eu acho, ó, que eu estou sonhando. Gente, o porquinho, para tudo, pedia só um minutinho. E você, para tudo, pede só um minutinho para que o outro espere? Será que é legal a gente deixar os outros esperando o tempo todo e todas as atividades? Ah, fica aí para você pensar. Essa história eu peguei lá do reino da imaginação. Quem gostou dela, eu quero ver todo mundo. Levanta a mão. Eu estou olhando aqui. O que é que está dizendo? Só um minutinho. Olá! E agora chegou o nosso momento de arte, hein? Quem quer fazer arte aí? Ah, daqui eu ouvi. Todo mundo muito animado para fazer a nossa arte. Na nossa arte de hoje, nós vamos fazer um relógio. Um relógio de papel. Sabe? Só um minutinho. Só um segundinho. Falta quanto tempo? Quanto tempo já passou? Todas essas perguntas são respondidas quando a gente olha no nosso relógio. Aqui nós vamos fazer uma brincadeira. Um relógio de brinquedo. Um relógio de papel. E eu trouxe essa opção aqui, que são esses relógios, sabe? Que ficam na parede da nossa casa, na escola. Então, a gente tem essa opção. E também tem essa opção aqui, ó. Sabe aqueles relógios que a gente usa aqui no pulso? Tem até criança que gosta de usar alguns relógios de personagens, né? Então, eu trouxe para a gente fazer aqui agora, essa opção de relógio de pulso. Que eu sei que vocês gostam bastante. Então, olha só. Nós vamos precisar de alguns materiais para poder fazer esta arte aqui hoje. Então, nós vamos precisar de canetinhas coloridas. Poderemos usar rolinhos de papel higiênico ou aqueles rolinhos de papel toalha. Cola branca, tesoura sem ponta, papéis coloridos. Professor, eu não tenho papel colorido. Ah, vocês já sabem, né? Não tem problema. Quem não tem um papel colorido, o que é que faz? Pega a folhinha branca e, ó, pode colorir. Se vocês quiserem, o relógio de vocês colorir. Mas se não quiserem, também pode assim. Ah, e uma opção maravilhosa também é usar aqueles papéis de revista. Papéis de jornal também serve. Então, não pode é deixar de fazer, tá certo? E quem não tiver as canetinhas coloridas também, usa apenas uma cor. Usa uma caneta do adulto que tiver em casa. Usa o lápis grafite, olha, que vocês têm na escola. O importante é a gente se divertir agora com essa arte. Olha só, para quem não tiver e não quiser fazer com rolinho de papel higiênico, eu trouxe aqui também a opção, olha, de emborrachada. Essas folhas de emborrachado que a gente tem, normalmente tem nas escolas, tá certo? Então, ó, você pode perguntar ao seu professor se tem esse material na escola para a gente poder trabalhar. Então, vamos lá iniciar o nosso trabalho aqui. Eu trouxe uma pulseira, assim, ó, de relógio já bem grande, já recortada e grande. Só que essa pulseira, olha só, no meu braço, ela já fica grande. E aí é o que vocês vão precisar fazer, vão precisar medir para ver o tamanho, o melhor tamanho. Então, ó, pega uma régua e outra coisa, quem não tiver emborrachado também pode ser um papelão, sabe? Essas tampas de caixa de sapato também pode utilizar. Então, ó, pega uma reguinha para poder fazer a medida aqui, ou pode ser até sem a régua. Nessa hora, gente, se for preciso, pede a ajuda de um adulto, que aí ele pode fazer essa marcação para você fazer esse recorte. Porque se vocês forem fazer com o emborrachado ou com o papelão, que é o papel mais durinho, ele vai ficar mais difícil para você. E a maioria das crianças, da nossa turrinha, ainda está aprendendo a usar a tesoura. Então, ó, vai ficar uma tirinha igual a essa daqui, ó. Ah, professora, mas essa tirinha tem uma pontinha. A gente vai fazer a pontinha agora. Para que é essa pontinha? Primeiro, eu vou explicar a vocês. A pontinha aqui, a gente encaixa nessa abertura do outro lado, olha. Para poder fechar o nosso relógio. Então, para isso, primeiro vocês têm que medir para ver o tamanho. Então, ó, eu vou ver aqui mais ou menos o tamanho da pulseira no meu relógio. Eu vou cortar, ó, passando um pouquinho, tá? Então, ó, vou cortar aqui assim. Por quê? Porque depois desse recorte, aí a gente vai fazer essa pontinha aqui, ó. Essa pontinha triangular. Então, vamos lá, de um lado e do outro, né? Nesse momento também pode pedir a ajuda de um adulto. Ó, de um lado é a pontinha triangular, do outro lado nós vamos fazer a abertura para o triângulo poder entrar. Então, dobra um pouquinho e faz, ó, fica assim. E quando for virar, ó, e aí vocês têm que ver a medida do braço de vocês, tá bom? Que o braço da criança é um pouquinho menor. Nesse momento aí a gente pede realmente a ajuda de um adulto. Então, a pulseira do relógio está pronta. Ah, e para que esses daqui, né? Os rolinhos de papel higiênico. Vocês também podem fazer a pulseira. Aqui assim, ó. E aí, ó, fica assim, ó. Não precisa nem fechar. Tá vendo? Ela já segura. E dá certinho no braço da criança. Também fica bem legal. Então, eu trouxe as duas opções para vocês. Agora vamos lá, senão não vai dar tempo da gente fazer o nosso opojo. Aqui, ó. Eu peguei uma tampinha para poder fazer a medida aqui, ó, do meu relógio. Vou fazer um relógio grande. Ó, minha primeira base, eu peguei o papel branco. Eu não peguei papel colorido. E como eu já aprendi com a professora Janaína, né? O legal é a gente fazer o contorno assim, ó. Para ficar bem bonitinho, como ela fala. E aqui, ó, a gente recorta. Depois a gente tira aqui, ó. A gente que consegue fazer esse estípulo aqui, não precisa nem... Nem do apoio de uma tampinha. Mas aí, as nossas crianças precisam desse apoio, né? E o legal é as crianças construírem. Aí, olha só. Eu vou precisar de um menorzinho. Eu vou fazer o meu relógio. Vou fazer ele rosa. Um menor não, tá, gente? Um maiorzinho. Aí eu vou deixar aqui. E aí eu vou fazer só um pouquinho, um círculo só um pouquinho maior. E aí eu vou fazer só um pouquinho maior. E aí, a gente tira também e recorta aqui o círculo. E vai, vai, vai. O colorido, o legal é o colorido ficar embaixo e o branquinho ficar mais em cima, ó. E fica assim, que dá um destaque, dá uma cor diferente. Essa parte de baixo poderia ser até maiorzinha, se vocês quisessem. Depois, ó, passa a cola. E a gente vai colar aqui. Como vocês sabem, aqui nós temos um tempo para poder finalizar. No caso, quando vocês estiverem fazendo, dá um tempinho. Deixa a cola secar para depois escrever os números. Professora, mas eu não sei como é que eu vou fazer os números no meu relógio. A gente vai aprender agora. Olha só, na parte de cima aqui, nós vamos escrever o numeral 12. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Aí, na parte de baixo, vem o numeral 6. Aqui ao lado, nós vamos fazer o numeral 3 e para cá o 9. E depois é só completar com os números que estão faltando, ó. Um, dois, quatro, cinco, sete, oito, nove, dez, onze. Aqui, ó, a gente vai fazer o ponteiro da hora. O ponteiro da hora é maior do que o ponteiro do minuto. O ponteiro do minuto, eita. Nós vamos fazer o ponteiro da hora e do minuto. O ponteiro da hora é menor e o do minuto é maiorzinho. Então, ó. Vai ficar assim. E aí, nós temos as duas opções. Ou coloca aqui nessa pulseira com o emborrachadozinho. Ou a gente coloca nessa pulseira daqui. Eu vou colocar nessa pulseirinha daqui, para vocês verem como é que fica legal. Porque eu acho que é um material mais fácil. Para vocês encontrarem. Olha só. E tá pronto o meu relógio. Deixa eu só tirar aqui, hein. Vamos ver. Ó. Tá aqui o relógio, ó. E nem precisou de mais nada. E aí, vocês podem colocar a hora que vocês quiserem, o tempo que vocês quiserem. E, ó, vai se divertir. Junta mais gente para poder fazer o relógio. Cada um vai e bota uma hora diferente. Somos familiares todos, os primos. E se for na escola, ó, melhor ainda. Cada um escolhe uma hora para colocar no seu relógio. Ah, ih, já deu meu tempo. Vou indo, gente. Olá, turminha. Tudo bem com vocês? Sou professora Nívia Barreto, da Imad. E hoje, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre as curiosidades acerca do relógio. Olha só. Você tem relógio? Você gosta de ficar olhando o tempo passar? Olha, é muito importante a gente não perder as horas para nunca se atrasar. Não é verdade? Vamos aprender um pouquinho aí sobre o relógio. Você sabia que os tipos de relógio mais antigos são o relógio de sol, o relógio clepsidra e a ampulheta? Pois é. Gente, acredita-se que o relógio de sol, ele foi criado por povos muito antigos com o objetivo de controlar as plantações. Eles queriam ficar de olho lá no período das plantações. E o relógio de sol era muito importante para poder ajudar eles. Olha, esse relógio, como vocês estão vendo aí, possui uma haste. Que quando a luz do sol bate nessa haste, produz uma sombra que vai mudando de posição com o passar do dia. E vai marcando assim a passagem do tempo. Muito legal, não é? Você já viu um relógio de sol? Olha, isso é muito curioso para ver. Tem também a clepsidra, que é um relógio de água. E funciona mais ou menos assim. Dois recipientes, dois vasinhos, dois baldes, vamos dizer assim. Onze. A água, o líquido que está dentro de um, vai passando pouco a pouco para o outro recipiente. E esse tempo que vai levando é marcado no relógio, não é? E vai marcando assim a passagem do tempo. Temos também a ampulheta. Você deve ter visto esse já por aí, não é? Olha, a ampulheta é quase a mesma ideia da clepsidra. A única coisa que vai mudar é o conteúdo. No lugar de ter água, no lugar de ter o líquido, vamos ter a areia. Olha só, funciona o mesmo sistema da clepsidra. A medida que a areia vai caindo de um recipiente para o outro, vai marcando assim a passagem do tempo. Olha, a ampulheta atualmente é muito usada, viu? Ó, nos jogos de tabuleiro. Conta aí para mim, você gosta de jogo de tabuleiro? Eu adoro jogar. Olha, tem muitos jogos legais de tabuleiro. Com o passar do tempo, gente, os relógios, eles passaram por muitas transformações. E foram sendo assim, ó, aperfeiçoados. Para que pudéssemos marcar o tempo assim de uma forma mais exata, mais precisa. Tá? Hoje em dia, existem relógios analógicos, como esse que você está vendo aí. Que são conhecidos como relógios de ponteiros. E nós temos também os relógios digitais. Que se usam de meios eletrônicos. Eles utilizam meios eletrônicos para registrar o tempo. Olha, esse tipo de relógio aí digital é muito legal. Porque a partir da visualização dele, do painelzinho, a gente pode medir exatamente as horas, os minutos e os segundos. Nos celulares e nos computadores, é mais comum esse tipo aí. Um relógio digital. Os relógios analógicos e digitais, eles são encontrados, ó, como relógios de parede, relógio de pulso também. Hum, e por falar, ó, tem relógio de pulso. Você sabia que o relógio de pulso, ele foi criado provavelmente na França, no ano de 1814? Sim, foi um relogioeiro que trabalhava para a irmã, ó, de Napoleão Bonaparte. Até essa época, os relógios, eles ficavam nos pulsos, presos numa corrente. Mas isso foi mudando, né? Como tudo muda, a moda também vai mudando. Gente, para terminar essa curiosidade, ó, sabia que teve um brasileiro que teve um importante papel aí na divulgação do relógio de pulso? Foi sim, esse aqui, ó, Santos Dumont, isso mesmo. Além de ter sido um grande inventor, também popularizou o uso desse tipo de relógio, o relógio de pulso, que era mais usado pelas moças, pelas mulheres, olha só. Mas a partir do uso de Santos Dumont, ficou amplamente aí, virou moda entre muitas pessoas. E até hoje, é bastante usado. Agora, conta a verdade aí, você gosta de usar relógio? Olha, vamos usar o relógio. Cuidado para não perder a hora aí dos estudos. Seja sempre uma pessoa pontual. Essa foi a nossa curiosidade de hoje e eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima!